Se aí sou eu, um romântico incurável. Se tem uma coisa que eu entendo, é o amor. E eu me arrisquei. Talvez mais do que eu deveria. Alex! Alex! Tá fazendo o que aqui? Essa é a Ana. Mas ela não foi o meu maior risco. A Ana está? Ela não me conhece, mas eu preciso falar com ela. Acho que sofremos um golpe do mesmo homem. Tudo ia muito bem na minha vida. Até eu me arriscar com a Camille. Conheci ele há seis meses. Ele me seduziu, a gente teve um romance e depois ele limpou todas as minhas contas. Ah, deixa eu me apresentar. Eu sou o Alex. Mas pode me chamar de Natan, Amaury, Romani. Tudo é falso, tudo! Cara, não existe! Próxima sexta estreia, a nova série da Globo. Golpista do amor. E aí E aí E aí